Olá meu nome é Erika Suzá e eu tive leucemia mieloide aguda e a minha segunda dica para uma qualidade de vida de um paciente com câncer é planeje uma rotina desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir é rígida não não é rígida mas você planeja rotinas de pequenas coisas que estejam dentro das suas possibilidades das suas condições para que você consiga executar essas pequenas coisas e você tenha né aquela sensação de recompensa de quando nós planejamos e executamos algo para que sua mente ela trabalhe produzindo os hormônios ideais para você para que você não não entre num processo de tristeza de entrega de depressão ou o que quer que seja tá bom assim combinado